Abra o Microsoft Word. Ele fica na área, Iniciar, do Microsoft Office. Clique em Inserir. Clique em Equação. Digite X no campo da equação. Selecione o X no campo da equação. Clique em Ênfase. Role a página para baixo e clique no campo que fica Sobe, barras superiores e inferiores. Abra o Word. Ele é representado por um W, branco e fica no Dock ou no menu de aplicativos. Digite X no ponto em que você quer inserir a X barra. Pressione CTRL mais Camend mais barra de espaço. Digite barra superior combinável no campo de busca. Se gostou, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Digite barra superior combinável no campo de busca. 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 Digite barra superior combinável no campo de busca.